Dr. Júlio, como posso saber se eu tenho uma boa reserva ovariana? Hoje falamos de reserva ovariana. E o que é a reserva ovariana? A reserva ovariana é o que o médico espera que você tenha como quantidade de folículos a longo prazo, ou seja, durante a tua vida. E se essa quantidade de folículos que você tem aí guardada corresponde a uma quantidade normal, acima do normal ou abaixo do normal. Mas, cuidado, uma mulher precisa de um folículo por mês para engravidar. Então, o que tem a ver com essa reserva ovariana, se ela é alta, média ou baixa, se eu vou usar um por mês? Acontece que quando você precisa de um tratamento de fertilidade, e nós vamos estimular esses folículos para crescerem mais do normal, ou seja, não em tamanho, senão em quantidade, se você tem uma reserva ovariana acima do normal, com pequenas dosagens nós vamos conseguir muitos. Então, cuidado, você pode ter complicações por ter um excesso de folículos. Se você tem uma reserva normal, aquelas dosagens de medicamentos para estimular vão ser as comuns, as normais, não precisa de grandes desafios. E se você tem uma reserva ovariana abaixo do normal, cuidado, você precisa sim de um olhar personalizado, de um tratamento personalizado, por quê? Porque por mais que eu estimule para ter 10, 15 folículos, e de cada folículo vai sair um óvulo, provavelmente você tenha uma quantidade menor, e nós vamos precisar de uma estratégia melhor, para que você consiga atingir aquele número de óvulos necessário, com o esforço necessário, e realmente personalizado, para que você consiga o número ideal, para conseguir aqueles embriões de ótima qualidade, que te dê um bebê. Será que isto, será com altíssimas dosagens de medicamentos? Provavelmente aquela alta dosagem de medicamento, vai ser para mulheres que têm maior reserva ovariana. Para quem tem uma reserva ovariana baixa, talvez nós vamos utilizar uma personalização, com uma dosagem adequada, para a tua reserva ovariana, e aproveitar talvez o melhor tempo, com a melhor dosagem mais adequada, e não estar utilizando um canhão de medicamento, para ter 2, 3, 4, 5 óvulos, e gastar um monte de esforço, em situações que nós não vamos precisar. É melhor focar, personalizar, e aquele esforço, focar no que a gente precisa, por mais que precise fazer 1, 2, 3 captações, não preciso me desgastar, com um canhão de medicamentos, talvez 3 vezes, e sim com aquele medicamento necessário, na dosagem necessária, personalizada, para obter o melhor resultado, por mais que seja repetidas vezes. Então, se você é uma paciente, com reserva ovariana normal, muitos tratamentos vão te ajudar. Se você precisa, tem um excesso de reserva ovariana, você precisa personalizar. Se você tem uma baixa reserva ovariana, você precisa personalizar. E aí Legenda Adriana Zanotto